Olá, esse é o Review Godilatros. Um trabalho mais antigo, de um personagem mais antigo ainda, é algo que de repente às vezes a gente se bate quando a gente começa a mexer em umas pilhas de coisas que estão criando poeira num canto da sua biblioteca, da sua sala, no lugar em que você empilha aquilo que não está usando diariamente. E foi basicamente isso que aconteceu quando eu redescobri o trabalho da Nau em cima de um personagem muito interessante que foi criado dentro de um desenho japonês e que fez tanto sucesso dentro da ideia americana. Foi o início de repente dos animes entrando dentro do dia a dia dos telespectadores nos Estados Unidos e a Nau fez um trabalho, é uma editora da década de 90, fez um trabalho excepcional com esse personagem. Eu estou falando na verdade do Speed Racer e esse material da Nau. Na verdade eles fizeram um apanhado. As histórias são extremamente rápidas de uma leitura rápida, de uma leitura dinâmica. O desenho de repente não é aquela Coca-Cola que você imagina quando você pensa em grandes gráficos novos de hoje em dia ou grandes personagens ou grandes franquias. É um desenho um tanto quanto mais simplista, como o desenho animado era originalmente e não tão cheio de detalhes ou de uma capacidade gráfica muito grande, mas ele tem uma facilidade de leitura que é saborosa para hoje em dia, principalmente quando a gente pensa que os quadrinhos estão tão viciados em mortes, renascimentos, voltas, términos do mundo, juntar todos os heróis e todos os personagens para enfrentar uma coisa que vai mudar a vida deles de uma forma definitiva pelo resto das suas vidas e que normalmente não duram nem seis meses. O trabalho aqui da Nau em cima do Speed Racer é algo interessante. Mostra como no desenho animado, como no mangá original de onde o desenho animado se baseou, um jovem que tem de repente uma responsabilidade com a morte de seu irmão mais velho, que era aquele centro familiar e de repente se vê numa possibilidade de que ele precisa crescer rápido, precisa demonstrar aos pais que ele não é mais uma criança e se transformar naquilo que ele deseja, que é um grande piloto de corridas em cima do carro Match 5, que foi criado pelo pai e pelo falecido irmão e toda aquela circunstância que a gente já conhece do Speed Racer, né? É o carro que pula, é o carro que sai serra, é o carro que entra embaixo d'água e a história ela vai se desenvolvendo de uma forma um tanto quanto lenta, são vários números da revista que durou 38 números no original, mas teve algumas edições especiais como essa aqui e você tem o personagem se desenvolvendo, para quem conhece o personagem sabe que o irmão dele talvez não esteja tão morto assim, e um certo corredor X que aparece de vez em quando, que também teve sua série ou sua minissérie pela Nau. É interessante com uma forma de apresentar uma ideia antiga, batida, de uma forma diferenciada, ao mesmo tempo você ter aquela sensação de que eu conheço isso aqui e ter um frescor de uma visão diferente em cima de um personagem de uma trama. É algo bem interessante, eu gostei muito desse trabalho na época que eu li, mas ainda era uma época que você ainda tinha esse tipo de quadrinho, um quadrinho que não tinha pressa para que ele participasse de algum evento de grandes proporções dentro da editora, era um quadrinho que levava o seu tempo para desenvolver os personagens, para desenvolver a forma que ele reagia, sem estar preocupado qual vai ser o próximo grande evento ou quem vai morrer, quem vai voltar ou quem vai revoltar ou quem vai voltar do que voltou e tudo isso que a gente tem nos quadrinhos hoje em dia, que ao mesmo tempo foi algo que deu uma certa dinâmica no setor, mas hoje em dia pode ser exatamente aquela pedra de creptonita quando o cinema perceber que os quadrinhos já não estão dando tanto lucro e de repente a gente está bem próximo dessa realidade. Esse material está completamente inédito no Brasil até hoje, teve uma editora Scala que lançou na verdade a segunda série do Speed Racer pela editora Now, em que se baseava com um desenho novo, as novas aventuras do Speed Racer, em que ele não mais dirigia o Match 5, mas o Match 6 e mesmo assim com a coleção que na Now não saiu tantos números e ela não é nem de longe tão interessante quanto essa coleção original. É um material que ainda está inédito até hoje e que de repente pode ser algo bem interessante de você estar redescobrindo se você tiver a oportunidade de ler essas revistas americanas. Esse é o Review Quadrilato. Se você gostou, dê seu like. Nos acompanhe. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho